Oi amiguinhos, bem-vindos ao meu canal, Nossa Clóia Marinha E hoje a gente tá na loja de brinquedos Nós vamos fazer um show aqui pela loja de brinquedos Vamos ver o que nós vamos comprar pra Chloe E depois gravar um vídeo com esses brinquedinhos pra todos, né? Aqui são pros bebês, Chloe Aqui são pros bebês Aqui são pros bebês Olha, olha que fofo! Olha Chloe, que linda! Essa aqui tem essas bonecas Aham, é muito linda, né? Amiguinhos, hoje eu te encontrei Essas são as crybabies As crybabies? Do que elas são as... Crybabies Ai, eu quero... Eu quero mamãe Eu quero... Eu gosto muito da Bonnie Vamos olhar as outras bonecas Vamos olhar as outras bonecas Vamos olhar as outras bonecas Vamos ver as Baby Alive Olha só que até que não tá cara, olha Chloe Mamãe, olha Ela fala Ai, que lindo esse cavalo Olha Chloe Eu tô muito apaixonada Tem roupinhos, olha só, tem sapatinhos, olha. Vamos olhar mais um pouquinho. Uau! Esse carro aqui é um carro que vende lanche. Olha, mamãe! Que vende frutas. Isso! Isso aqui é uma casa? Que linda! Mamãe! Vem cá! Eu gostei! Me deixei aqui. Mamãe, eu gosto de mamãe. Eu gosto de mamãe. São as nossas supras. Vamos olhar os brinquedos. Ah, minhas bonecas com as barbas. Ai, meu Deus. A princesa, amor! Tu já tinha todas elas e elas já estão tudo... Olha, eu tenho a Bela. Tu tem todas. Eu tenho a Rafa e o Bela. Ai, que linda! A Floresta. Olha a Floresta. E a Floresta. E a Floresta. E a Floresta. Quem quer o Bela? Quem quer o Bela? Ah! Eu tinha me lembrado que eu gostava do Bela, do Bela e de Bela. Uhum. Ah, é um produto que é de novo. Olha como é que bora lá mais bater. O papai não me levou uma vez, mas não é óbvio. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. E é isso, o carro da Lama. E você sabe, vem aqui. As coisas estão lindas aqui. Bambirina. Olha, acessórios. Bora olhar ali. Aqui são livros para desenhar. Passa por baixo. Aqui são jogos. Aqui as crianças piram. Ali são legos. Ali atrás são legos. Aqui são adesivos para aniversário. É mesmo, na próxima vez eu vou contar. Aqui são os dinossauros. Meninos. É para meninos. São jogos de heróis. São super heróis aqui. Tem toda uma parte de jogos de super heróis. E olha aqui. E olha aqui. Olha aqui. Aqui são para aniversários. Eu gostei bem dessas coroas aí para botar nas bonecas, né Chloe? Lindo. Pega elas aqui para levar para uma para a Florzinha, uma para a Juju e uma para a Lilica. Segura aqui. Aqui. Quase dá. Quase dá. Pode ver, por favor. Segura aqui. Aqui são das tuas filhas. É pato. Aqui são pata modelê. Uma massa de modelar. Uma massa de modelar. Olha. Tem mais jogos aqui. Gente, aqui é mesmo incrível. Sensacional. Ai que lindo. Amiguinho. Vem aqui. Aqui são para bebês. Acho que são para bebês. Não. Tem guitarra. Olha. Tem uma. Vai escrever. Vem. 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 Como é que você vai? Vem. Aqui. Vem daqui. Ai, gente, acho que é lançada que piram. Anda. Olha, Cluê, as bônus. Olha. E as bônus, Cluê. Vamos procurar aqui um brinquedinho. Vamos fazer os brinquedos. Aqui é tanto brinquedo que a gente não sabe nem o que escolher. Ai, tá aqui. Ai, eu achei tão lindo esses. Aqui. Eu quero um papel papinho. Papinho guiscola. Papinho guiscola. Papinho guiscola. Deixa eu ver. Ah, assim. Olha, Cluê. Chechou um joelho. E partir. Eu quero a outra Barbie. Então, vamos pegar logo a outra Barbie. Que é uma coisa difícil. É... Ah, não. Aqui é para os pequenininhos. Aqui é para os petit bebê. Aqui é para a confecção de jogos. E... E... Aqui é para os outros. Aqui é para o trabalho. Aqui é para o trabalho. Aqui. Aqui. Ah, não. Aqui é para os outros. Ah, eu já sei. Eu quero... Então, a gente pega ela E a gente pega ela E essa é uma comadre Que vai ser essa comadre Que tem muitos vestidos Tem muitos vestidos, né? Olha só Essa comadre vai ficar aí A gente vai levar essa comadre aqui Pega essa daqui A gente já tem uma comadre dessa em casa, sabia? Pega aqui, coita Tem outro brinquedo O marido vai comprar também Essas roupas Que é legal Olha, eu tô esperando como é que eu pensava Onde é que eu comprei o marido? O marido? Sim, aqui, olha Aqui o marido Aqui, olha O marido do marido Quer comprar o marido? Ah, sim, olha Maridinhas, vamos comprar esse marido? Pesado pra mim, amiguinhos A gente vai lá na acção A ver mais brinquedos, viu? Aqui, vamos comprar esse Mostra aí pros amiguinhos Qual brinquedo que vai comprar aqui Vamos comprar Ops Aqui, amiguinhos, vai ser essa comadre aqui Porque a gente gosta muito de brincar de comadre E ela já tem uma comadre dessas em casa Tem duas Vamos fazer Não, tem duas? Bora lá apagar Bora apagar? Sim Olha, Chloe Balões Balões de elefante Vamos levar um desse aqui Olha só, pega aqui Coloca dentro da comadre Coloca dentro da comadre E vamos Pagar É porque a gente vai ali Lá na outra loja É, comprar um outro brinquedo É E vai ser muito legal Cheio com calor Com o casal Isso Vai ser pra lá Alegria Vamos ali pro caixa Pra pagar Esse brinquedo Amiguinhos Mostra o cloreto Esse vídeo aqui da lojinha Vamos encerrar por aqui E aí a gente vai completar lá na outra loja Até já E aí a gente vai na outra loja E até os próximos Não, a gente vai na outra loja E vamos fazer outro vídeo Gravando o que a gente vai comprar lá na outra loja Lá é mais barato Tem mais E tem mais Coisinhas também Legais pra comprar Bora botar aqui no carro Segura aqui que eu tenho teu brinquedo Dejando, tá? Olha que ita xáá Bíscí carro Olha que qu Gee Hum 1,2,3,3,3,4,4,4,5,5,5,0 1,3,3,3,4,5,0 1,3,2,3,4,0 Obrigado.